Boa noite, tio Chico. Oi, Gabriel. Aqui quem falou, Gabriel. Aqui de Belém do Pará, norte do país. O lance é o seguinte, tio Chico. É, eu tive que mudar agora. Desculpa, Gabriel. É que eu vi uma mensagem aqui. É isso aí, eu tô nessa vibe aí, ó. O Alan Tridade disse, você, primeira moto, compre uma Hornet carburada. É isso mesmo, cara. Compre uma Hornet carburada. Eu não resisti. Parei aqui agora porque eu li isso aqui. Você tá na minha vibe, Alan. Eu tô indicando, galera, quer comprar moto, quer comprar quatro cilindros, compra a Hornet carburada no ALX. E se o cara tiver botando, assim, cinco mil reais de entrada e parcelas no boleto, vai fundo e deposita no Pix sem ver a moto. Desculpa aí, Gabriel. É nóis. De novo. Boa noite, tio Chico. Aqui quem falou, Gabriel. Aqui de Belém do Pará, norte do país. O que é, Gabriel? O lance é o seguinte, tio Chico. É, eu tive que mudar agora a sede que eu trabalho. E eu tô tendo que fazer um deslocamento, um deslocamento de mais ou menos 15 quilômetros de ida, 15 quilômetros de volta, né? Já na rodovia. Um pedacinho na rodovia. E por enquanto eu tô usando... A XZ-G300 do meu pai. Só que uma hora eu vou ter que passar ela de volta pra ele. Então eu já comecei a dar uma pesquisada aí nas motos que meu bolso alcança. É, e eu acabei me deparando aí nessa CB300, né? Essa C-bomba aí. Aparentemente bem conservada. 43 mil quilômetros de rodadas. Fui lá, dei uma olhada. O vendedor falou que me entregue ela em dois dias. Que é bem rápido. Então, tô cogitando em pegar, né? E ela sairia por volta de 11 mil reais. Eu parcelaria ela no cartão de crédito. De 10 vezes mesmo. E o meu plano é o seguinte. Eu ficaria um ano pagando essa moto. Assim que ela estivesse quitada, eu poderia passar ela pra outra pessoa. Ou quem sabe dar ela de entrada em uma moto um pouco melhor, né? Bem melhor, talvez uma nova CB Twister ou uma Faze. Ou quem sabe uma bajagem. Se já tivesse chegado por aqui pelo norte. Que se espera, né? E aí, tio Chico. Você acha que meu plano faz algum sentido? Ou eu tô viajando na maionese? Outra opção aí seria eu tá pegando a Jeff 150 da Shinerai. Nova já. Tá saindo por volta dos 13 mil. Só que... Bom, eu não sei se ela iria me suprir na questão da rodovia, né? Não sei como é que ela é de potência. Bom. O que você acha? Rapaz, ó, é o seguinte. Eu tento ser uma pessoa ruim. Eu juro. Eu juro. Eu tento. Eu quero fazer uma live sem... Eu quero fazer uma live sem descruto. Eu juro. Eu vou tentar, velho. Ô, Gabriel. Você vai ser café com leite hoje. Ô, Zé. Presta atenção. Você já tá usando a moto do seu pai. Você tem a disponível. 11 mil reais pra dividir no cartão. Poxa. Presta atenção. Essa moto é uma bomba. Essa moto aí é uma bomba. Você mesmo sabe que é uma bomba. Então, pra que que você vai comprar essa moto, Zé? Vai lhe dar problema. Você vai ter problema com o cabeçote, filho. Então, pega... Faz o seguinte. Continua indo com a moto do seu pai. Entendeu? Junto o dinheiro. Junto o dinheiro. E aí, você dá uma entrada maior na moto, filho. Entendeu? Pra você pegar ou uma CB300F, ou uma Apache RTR200. Quer ver? Ó. A quarta-feira eu tô indo lá. Na Mega Motos. Meu patrocinador aqui de Salvador, tá? E aí, olha só. Vai ter uma promoção da Mega Motos. Aqui na descrição tem, tá? Eles entregam pro Brasil inteiro. Só pra você ter ideia. Sabe quanto é que vai sair uma Apache RTR200? Apache RTR200, ABS. De R$17.990 por R$16.490, filho. Então, ó, filho. Junto o dinheiro, amiguinho. Junto o dinheiro, Gabriel. Junta mais R$5.000, velho. Eu sei que não é fácil. Mas junta o dinheiro e tenha paciência, amiguinho. Usa mais a moto do teu pai. Pega a busão, sei lá. Ah, não faça isso, velho. Você vai pegar uma moto que vai lhe dar pau. Aí, você junta o dinheiro. Compra uma Apache RTR200. Entendeu? Mas não compre essa moto, não, velho. E a moto 150 não vai lhe atender na rodovina. Aí. Pronto. Depois dessa, eu vou praticar a maldade com as pessoas. Eu não vou mais ser bonzinho, velho. Chega. E a moto 100 noites. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto